Você está bem, Manuela? Vem aqui. A Manuela esteve lá no meu aniversário dela, no meu aniversário dela, no meu aniversário, no meu aniversário, no meu aniversário, no meu aniversário. E ela vai orar, para agradecer a Deus que vai vir lá. Senhor, nosso Deus e Pai, eu queria te agradecer a Senhor. Amém, Senhor. Estar para a casa, nessa manhã, especial, Pai, querido Senhor, Pai, que eu te abençoe a Deus, que eu te abençoe a Deus, Pai. Senhor, esses cinco milhos que ela completou, Pai, não deixe de ver, Senhor, uma casa. Senhor, eu posso abençoar a Deus, Pai. Eu posso, Senhor, continuar crescendo, nos seus filhos, para a gente se amando, Pai, dando fé, Senhor, em sabedoria, em que a gente vem com a palavra, Senhor. Cuida dela, cuida da sua mãe, da sua mãe, da sua mãe, dos seus avós, dos seus filhos, toda a família dela, Senhor. Amém. 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 Parabéns. Pelo seu aniversário. Parabéns. 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 Mais um ano se passou, Jesus contigo andou, e nesse ano vai andar também, parabéns, parabéns, pelo seu aniversário, parabéns. Mais um ano se passou, Jesus contigo andou, e esse ano vai andar também, com certeza, em nome de Deus. Amém. Graças a Deus. Obrigado.